No palco, na praça Do povo Cantando O mendigo, o malandro, o moleque, o malandro, o bem e o mal Escravo, o gico, o louco, o varrido Vou fazer meu festival Mandem visitando Debaixo da ponte Cantando O porcho da terra Cantando Na boca do povo Cantando Do grupo Poeta, palhaço, pirata, coresperrante, judeu Dormindo na estrada, no nada, não é nada Esse mundo é todo meu Mandem biciclano debaixo da ponte Cantando por baixo da terra Cantando na boca do povo Cantando na boca do povo do meu país Mandem biciclano Cantando biciclano Mandem biciclano Na boca do povo do meu país Mandem biciclano Na boca do povo do meu país